A Cobase, a maior varejista pet do Brasil, comemora agora em outubro seus 35 anos. Então, durante todo o mês, a cada uma embalagem de ração seca vendida, a Cobase doará duas refeições para os animais carentes. Para saber mais sobre a campanha, acesse já. Cobase.com.br Só fazer uma questão para o Janssen. Janssen? Janssen. Cara, eu vi um vídeo seu, esses que você vê no Stand Up no YouTube, muito bom. Você é meio bravo, eu gosto de você briga com a plateia. Que eu acho maravilhoso, você fala umas coisas bem fortes. Teu pai é um cara que dá bastante texto? É, meu pai faleceu em 2018, mas ele, cara, foi o cara mais louco que eu conheci, assim. É verdade, por exemplo, eu tenho três filhos, né? A mais nova, bem mais nova que os demais, 19, 15 anos e 5 anos, né? Quando ela é engravidou, eu liguei para o meu pai para dar notícias. Falei, pai, minha esposa está grávida. Ele respondeu, e você? Está desconfiado de alguém, não? Então é nesse nível para pior, entendeu? Pior e sábio, né? Falei, mas é meu, pai. Tem que transar, né, filho? Eu falei, eu sei, pai. Então meu pai era loucão, assim. Acha que você é virgem ainda. Acha que eu não tenho competência, só isso. Com o pai desse. Meu pai era loucão. Eu peguei meu pai e minha mãe transando. Foi uma loucura, peguei. É um clima muito constrangedor, né? Eu tinha ciúmes. Quando eu escutava o barulhinho da porta da minha mãe fechando, eu tinha ciúmes. Eu ia lá, batia. Sai. É, a gente não admira. Isso é, não pode. É, a gente não admira. Mas o pior é a atitude deles, né? Minha mãe, quando todo mundo se viu, né? Minha mãe ficou com o olho arregalado. Meu pai olhou pra mim e falou assim, ó. Pô, tá me atrapalhando aqui, pô. Agora. E ele continuou a seguir meu filho. Quantos anos você tinha? Tinha uns 17 anos. Já era adolescente. Já era mais nova. Já era mais nova. E aí, recentemente, algum ano atrás, eu peguei meu filho transando também. É uma tradição. Acabou pra pegar minha mulher transando também. Vai ser uma loucura essa. Minha vida é... Sou um mulher involuntário, né? Aí meu filho também cagou pra mim. Eu falei, o pessoal tá nem aí. Deixa esse babaca aí, né? Agora minha filha tá namorando também. Eu já tô me preparando. Verdadeiro, hein, Jesse? Que legal que você tem esse negócio de flagrar, amor. Nem te conta o que eu mando pro Igor. Muito vídeo pesado de gente sem braço. Muito legal.